Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma receitinha, uma linguiça de um jeito diferente. Aqui eu tenho 1 kg de linguiça, essa linguiça ela é mista, mas você pode usar a linguiça que você mais gosta. Pode ser mista, pode ser de porco, pode ser de frango, pode ser até mesmo a toscana, certo? Vamos tirar essa pelezinha de todas as linguiças. Após retirar a pele da linguiça, amasse todas as linguiças com as mãos. E vai ficar assim. Em uma panela acrescente um pouco de óleo, você pode acrescentar também azeite, se preferir. Aqui eu tenho 3 dentes de alho triturado. Vamos colocar esse alho aqui na panela para fritá-lo bem. Acrescente 1 cebola. Essa cebola que eu estou acrescentando é uma cebola pequena, mas se você for usar 1 cebola grande, coloque só a metade. E vamos fritar. Terminou de fritar a cebola e o alho, nesse momento coloque a linguiça. Vamos fritar também aqui a linguiça, junto com o alho e com a cebola. E eu quero lhe fazer um convite muito especial. Se você está aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo por aqui. Aqui eu tenho 1 pimentão pequeno picado. Se for 1 pimentão grande, coloque só a metade. É a gosto, você pode colocar pimentão bastante ou até mesmo pouco. Ou se você não gostar, não coloque. Acrescente 1 tomate picado. Misture bem. Vamos colocar também cenoura. Como eu não quero que fique um gosto muito forte da cenoura, eu estou colocando aqui somente meia cenoura. Mas se você preferir, pode estar colocando uma cenoura inteira. Vamos acrescentar cheiro verde. Esse cheiro verde aqui é aquele cheiro verde, o coentro, com aquela cebolinha. E vamos mexer bem. Coloque também colorau. E se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha. Ele é muito importante aqui para a divulgação do canal, para a divulgação do vídeo. Vamos mexer muito bem aqui a nossa linguiça, para ela ficar bem fritinha. Após a gente fritar bem a nossa linguiça, vai ficar assim, ó. Vamos acrescentar arroz. A quantidade do arroz é bem opcional. Você pode colocar muito, você pode colocar pouco. Aqui eu tenho aproximadamente umas 3 xícaras e meia de arroz. E vamos mexer. Após mexer bem, fica assim. Diga-me para mim, de qual cidade você me assiste, porque eu quero saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Aqui nesse momento, vamos colocar queijo mussarela por cima aqui do nosso arroz, da nossa linguiça. Vamos colocar uma tampa também, para abafar, né, para derreter esse queijo. Eu deixei aqui por 5 minutinhos, mais ou menos, e já derreteu e ficou assim. Está um cheiro bem gostoso. E essa receitinha, ela é maravilhosa. É uma receitinha diferente, né. Sabe aqueles dias que você está enjoado, de comer só a linguiça frita, quer comer algo diferente. Então, essa é a dica maravilhosa para você estar fazendo aí para a família, no final de semana, para o jantar, para o almoço, fazer no dia a dia. Olha, fica muito, muito bom. Aqui estarei colocando um pouco no prato, e olha só como o arroz, ele fica soltinho, a linguiça, ela está fritinha, o queijo derreteu, e fica uma maravilha, tudo de bom. Se você fizer aí na sua casa, não vai sobrar nada, porque realmente fica muito gostoso, muito saboroso. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o likezinho para me ajudar. É muito importante o seu joinha. E é isso, meus amores. Já vou finalizando por aqui. Por hoje é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.